Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Conforme havíamos nos comprometido com vocês aqui no canal, todo sábado, a partir das 7 horas da manhã, nós iremos publicar um vídeo com respostas aos questionamentos e perguntas dos nossos ouvintes. Você pode deixar tanto no espaço de comentários, quanto enviar para o nosso e-mail, tonyrodrigues39.com. Estou colocando aqui embaixo, exatamente agora, para que você possa nos enviar as suas perguntas e os seus questionamentos. Então, no vídeo de hoje, portanto, nós vamos conversar sobre a movimentação do próprio canal, sobre os nossos ouvintes e aquilo que eles gostariam de saber aqui da gente. Vamos conversar inicialmente sobre o Paulo Afonso Ribeiro de Brito, que nos mandou a seguinte pergunta, ou questionamento. Ninguém faz acordo em troca de nada. Qual terá sido a vantagem concedida ao PCC para não espalhar o terror no Piauí? Ele está falando sobre um vídeo recente que nós publicamos, onde, numa entrevista com o major Diego Melo, ele nos disse que o Estado é completamente dominado hoje por facções criminosas, a exemplo do PCC, do Comando Vermelho, do Bond dos 40 e outras mais que vieram para cá. Num determinado momento, uma dessas facções teria ameaçado a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, na época, em 2012, e, para não espalhar o terror no Estado, fez algumas exigências que teriam sido concedidas pelo então secretário. Isso foi denunciado em nível nacional pelo José Luiz da Atena. E a pergunta dele é, que vantagem teria recebido o PCC para não espalhar o terror? Bem, de lá para cá, de acordo com o Diego Melo, o Estado foi fatiado por facções criminosas, por organizações criminosas, e hoje você não anda mais tranquilo em lugar nenhum de Teresina ou de qualquer cidade do Estado, seja ela de pequeno ou de médio porte. Lá nos muros existem as inscrições com a marca dessas organizações, dessas facções. Quando você coloca PCC num determinado muro, significa dizer que aquele é um território de atuação dessa organização. Quando você coloca CV, quer dizer que ali é a atuação do Comando Vermelho. Então, acho que a pergunta foi respondida. O Paulo Nogueira Santos, inscrito aqui no nosso canal, diz o seguinte, Governo do Estado ineficiente, imprensa ineficiente, órgãos de fiscalização e controle ineficientes, o que esperar? Bom, eu tenho dito sempre que o jeito é continuar lutando. Não é por conta da ineficiência dos outros, não é porque os outros se tornam inoperantes, que a gente deva ser também inoperante, que a gente deva renunciar à nossa condição de cidadania. Tenho sido, ao longo de muito tempo, questionado, perseguido, processado, humilhado, por conta da minha luta como jornalista para que se faça uma imprensa de verdade. Infelizmente, nós não temos aqui uma imprensa de verdade, uma vez que a maioria dos veículos paga pelo governo do Estado. Em nível nacional, a gente verifica a mesma coisa. Quando você deixa de colocar o dinheiro do poder público, começam matérias de chantagem. Não pode ser assim. A imprensa, ela pode ter lado? Claro, todos têm, a gente observa que todos têm. Agora, o que não pode ter lado é a matéria. Então, eu acho que, no caso da instituição, teria que ser levada em conta a lei. O que é que diz a lei do Brasil? A Ludmila Passos, quem disse que vivemos num Estado democrático? Jornalistas são perseguidos e garroteados. Aqueles que não aceitam são demitidos e cancelados. Nem mesmo os colegas fazem conta de sua existência. É verdade. O grande jornalista que nós tivemos aqui, o nosso querido amigo Deuclécio Dantas, ele nos anos 70 foi demitido da rádio Pioneira de Teresina por determinação do governo militar. Ele era um crítico do governo militar e era vereador de Teresina. E nessa condição foi que ele conseguiu manter o sustento da família, porque foi demitido da rádio Pioneira, foi demitido de veículos impressos onde ele prestava serviço. E ele me disse, em diversas ocasiões, que os próprios colegas repudiavam a sua presença. Onde ele passava, parece que estava passando uma pessoa com doença contagiosa. Os colegas se afastavam. Ele andava a maior parte do tempo sozinho ou, então, na companhia dos seus eleitores. Enfim, essa é uma realidade, infelizmente, colocada aqui pela Ludmila Passos, cancelado pelos próprios colegas. Nós temos alguns vídeos onde eu já falei sobre isso, mostrando que jornalistas, inúmeros deles, me mandam mensagens críticas à minha postura de independência e de defesa ao estado de corrupção, de inércia administrativa e de arbítrio que nós vivemos aqui no estado do Piauí por conta do governo do PT. Mas, enfim, todos fazem suas escolhas e devemos pagar por elas. Vamos adiante, tá? Bianor Dourado colocou o seguinte, Quantos processos serão necessários para o Renan ser preso? Eu acredito que mais, né? Mais processos. É preciso que haja mais cidadãos independentes, mais órgãos de fiscalização e controle independentes, Ministério Público atuante, para continuar processando pelas ilegalidades perpetradas por ele. Eu sei que já foram 17 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, porque, como senador, ele tem que responder no Supremo, e desses 17, 7 já foram arquivados. Tem 10 em tramitação. A grande maioria se refere à propina paga por capitães da indústria naval, por elementos da indústria petrolífera, por dirigentes de estatais, à época, dos governos do PT. Cerca de um bilhão e meio de reais foram movimentados em propinas com a participação do senhor Renan Calheiros. Nesses 17 inquéritos, menos os 7 e persistem 10. Então, quantos mais? Só Deus sabe, né? Acho que essa é uma pergunta que só Deus pode responder. Joatã José do Egito, Menezes, por que o Araujinho ganha todas as licitações? Eu acho que aí é uma outra pergunta que a gente tem que repassar para Deus, né? Porque aqui na Terra não tem explicação. Ele é, primeiro de tudo, sogro do Rafael Fonteles, que é o secretário de Fazenda, que é quem paga. Então, como é que o cidadão paga alguém da sua própria família para um serviço que nunca se realiza? Olha, para que você tenha ideia, no ano de 2019, o Araujinho ganhou uma licitação de 13 milhões e 100 mil reais para recuperar 500 quilômetros de rodovias na região sul do estado. Nenhum quilômetro de rodovia foi recuperado até o momento. E mesmo assim, ele recebe normalmente os pagamentos. De lá para cá, de 2015 para cá, quando o atual governador assumiu o seu quarto mandato, o Araujinho já ganhou licitações que importam em valores de aproximadamente 120, 150 milhões de reais para recuperar praticamente toda a malha viária do estado do Piauí, especialmente na região sul. Se você andar na região sul do estado, como se andar em qualquer região do estado, vai encontrar estradas em condições sofríveis. Nós temos algumas delas, estaduais, que estão sendo recuperadas porque o governo federal assumiu a sua recuperação. Vou citar o caso aqui da 226, que era a PI-226, entre altos e coivadas, e que se transformou na BR-226 para que fosse recuperada. Está sendo feito o trabalho agora. Então, não existe explicação para o fato do Araujinho ganhar todas as licitações. Nós temos aqui mais uma pergunta. Todo sábado eu vou selecionar cinco questionamentos, tá bom? Então, Amélia Silva, você se sente perseguida? Não, sinceramente não, porque a gente está fazendo o que gosta. Eu sou jornalista e gosto de ser jornalista. Então, a gente, quando faz o que gosta, assume todos os riscos advindos dessa atividade. De modo que eu não me sinto, embora já tenha sido processado 50 vezes ou mais, o atual governador foram mais de 20 vezes, ex-deputado federal já falecido foram 6 a 8 vezes, uma ex-prefeita do PT me processou 18 vezes, enfim, secretário de educação e vários outros membros do partido, porque eu critico, e também de outros governos, não apenas desse governo do PT, mas de outros governos. Eu lembro que na época do governo Wilson Martins, nós também respondemos ações na justiça por conta de críticas. Na época, o então governador, que era candidato à reeleição, colocou o nome de um filho, que era o seu próprio nome, num conjunto habitacional. Nós apresentamos o questionamento por entendermos que ali se estava operacionalizando o abuso de poder político, o uso da máquina na campanha eleitoral, uma vez que o nome do governador era o mesmo nome do filho homenageado, que inclusive, e lamentavelmente, havia falecido recentemente. Mas enfim, nós não deixamos de destacar esse fato, lamentamos profundamente e externamos a nossa solidariedade cristã ao então governador e candidato à reeleição, mas colocamos a verdade dos fatos, que é preciso que a gente tenha que trabalhar com a verdade. Então, absolutamente, não me sinto, continuo trabalhando, a verdade para mim é tudo que importa e é tudo que eu posso oferecer aqui no canal aos nossos inscritos e aos nossos seguidores. Então, a todos um grande abraço, no próximo sábado teremos mais, você pode deixar seu questionamento no e-mail tonyrodrigues39.com ou então mandar aqui mesmo no espaço de comentários, que eu vou selecionar os comentários e vou, claro, respondê-los aqui para os nossos seguidores. Não deixe de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Valeu!